ai meu povo ó sorgaiada da gaiola não observa você vê o tanto que come esses bichos gosta de sordo em ó a moicana já botou o primeiro ovo na terceira chocada dela hoje duas chocadas cinco filhotes ta indo para a terceira ta bonita vai botar três de novo essa temporada na terceira postura dela ó ovo macho e como sordo em o sordo nesse ponto é fatal, o bicho gosta mesmo só tratando vai no sordo e no sinote ó aqui ó viveira porcina o zap ó ó o sorgão ó a piratinha já ta com medo já ó ó lá ó gosta em e e e e